No residencial São Leopoldo, o mato toma conta de áreas públicas e particulares. A iluminação não é muito boa e os problemas aqui da criminalidade vêm assustando os moradores. O São Leopoldo, ele fica entre a Vila Pedroso e o Jardim das Oliveiras em Senador Canedo. Fica bem na divisa, ali está a via que dá acesso a Bonfinópolis, Leopoldo de Bulhões e a região da Estrada de Ferro. Olhando assim, os problemas começam desde lá, as margens da via que dá acesso a GO 010. E vem aqui também, Kleber, uma área como essa aqui, uma área muito grande. São várias, o equivalente a vários campos de futebol tomados pelo mato. Resultado disso aqui acaba sendo o quê? A criminalidade. Já quem mora na região acaba sofrendo muito. Você estava me dizendo que aqui vocês vivem uma espécie de toque de recolher. Toque de recolher. Deu 7 horas da noite, ninguém pode sair na rua. O que acontece aqui? O bandido passa de moto, geralmente dois miliantes, armado, toma bolsa. Se a pessoa não entregar, eles jogam no chão, batem, levam o que tem, aliança, colar. Eles não têm dó nem piedade. E esse mato acaba facilitando a vida do bandido? Quando eles não escondem dentro, igual outro dia de manhã, a vizinha ia trabalhar. Quando ela vem passando para ir para o ponto de ônibus, ele sai com uma tesoura e ataca ela e rouba a bolsa dela. Aqui onde nós estamos? Aqui nesse local. Porque o ponto de ônibus fica do outro lado, ali na Avenida Anápolis. O pessoal tem que sair daqui e ir lá para a Avenida? Tem que andar esse percurso todinho a pé, porque aqui não tem ônibus. Só na Avenida, os setores que passam, do Oliveira, Pedroso, apenas. A polícia não está entrando aqui? Polícia, quando você vê, é uma. De manhã, você pode esquecer que não passa mais nenhuma. Agora, são várias áreas públicas e particulares desse jeito aqui, tomadas pelo mato? Tomadas pelo mato. Muito mato, muito mato alto, muito descaso. Anoiteceu, ninguém sai na rua? Não, todo mundo fica dentro de casa. Agora, e essa área aqui, você sabe para que ela foi destinada? Não, não sei. Até agora ainda não vi dizer qual o fim, né? Mas é perigoso para vocês aqui? Perigoso. Para sair, ninguém sai. Você não vê ninguém a pé aqui andando na noite. Tem histórias de assalto aqui? Tem. Tem histórias de assalto. A gente sempre vê pessoas dizer que tomaram o celular ali, sempre nesse pedacinho aqui. Sempre você vê pessoas dizendo isso. Então, durante o dia e principalmente à noite, muitas pessoas evitam sair de casa? Evita. Não andam à noite porque acham que se sair, vai ficar sem nada. É complicado? Complicado. Bom, você que estava me dizendo aqui do rapaz da tesoura que atacou, foi nessa rua aqui? Nessa rua aqui, inclusive nesse mesmo lugar. Como é que foi? Ela estava passando? Ela estava indo para o serviço de manhã cedo e o cara estava escondido ali naquele local e com a tesoura ameaçou ela, ela teve que passar a bolsa para ele. E à noite, uma amiga minha lá de casa que foi, assalto a da casa dela também, estava vindo da faculdade, mais uma amiga dela e estava subindo naquela rua ali e ele, dois caras de moto, parou e quis roubar até o marido da mulher que estava lá com o bebezinho de colo, esperando ela chegar da faculdade e assaltar as duas, levaram a bolsa, levaram tudo, dinheiro. E essa área aqui, desse tamanho, é destinada para quê? Vocês sabem? Escola, praça, semeio, mas nunca, 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 não falei que ia fazer coisa aqui e até hoje nada. Só tem mato hoje? Só mato, só mato, só mato e roubo. Os ladrões se escondendo aí, tudo. Uma delegacia bem perto daqui, né? Uma delegacia que inclusive nós ligou, sabe o da Góia que estava tendo bagunça ali para baixo e nem apareceu. E ali também no Oliveira tem delegacia e não resolve nada. E aqui? Uma casa vizinha aqui, ó, essa casa, eu vou dizer que foi assaltado, levaram tudo da casa. Essa casa aqui da esquina? Isso, essa casa bem da esquina mesmo. Entraram e levaram? Entraram e levaram tudo, televisão, som, tudo, 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 tudo. E são muitas áreas, nem as particulares e nem as públicas estão sendo roçadas. De maneira alguma, aqui não tem muito tempo, acho que tem fazendo anos que eles não fazem uma limpeza geral aqui no setor. E lá na frente está bem alto o mato também? Muito alto, aqui ainda está baixo, mas na frente muito alto e agora essa menina acabou de dizer, a onda de assalto aqui no setor está demais. Nós não temos, está tendo paz mais para conseguir ficar em casa. E um mato desse aqui é tudo que o bandido quer, né? Tudo que ele sonha na vida é isso, é um mato alto. Escuridão e mato alto? Escuridão, mato alto, a policiamento é muito pouca, a região crescer muito, o efetivo é pouco, tem que aumentar o efetivo do policiamento. E é uma área muito movimentada, como eu falei agora há pouco, fica aqui entre a Vila Pedroso e o Jardim das Oliveiras aqui em Senador Canedo, bem na saída para Bonfinópolis. É uma área de muito movimento e fácil do bandido fugir, né? Perfeitamente, aqui é a GO 010, na Avenida Anapos, que vai para Senador Canedo, igual você falou, Bonfinópolis, pô, de bilhões, então a saída para eles aqui é do jeito que eles gostam, do jeito que eles querem. Quando passa a polícia é lá na avenida? Sim, e correndo. E aqui no bairro nem entra? Muito difícil, a gente vê uma viatura entrar aqui. Eu estou aqui desde de manhã, desde a cidade da manhã que eu estou aqui de manhã. Não vi nem uma viatura aqui até o momento. Agora, além de tudo isso, chega comigo, você estava me contando a história da suspeita de casos de dengue aqui, isso aqui me parece um cofre, seria um cofre de uma empresa, de um banco, alguma coisa que está abandonado aqui no meio do mato e olha aqui, o Kleber vai mostrar para a gente a quantidade de água acumulada nisso aqui, isso aqui é tudo que o mosquito adengue precisa. Você chegou a comunicar às autoridades e nada foi feito. Nada foi feito. Eu comuniquei a uma agente que esteve visitando a minha residência, apontei para ela o local, ela falou assim, eu vou passar para o meu superior, mas até hoje isso tem mais de mês, ainda era quando estava chovendo. Não vieram fazer nada a respeito e o meu vizinho está com dengue. Agora, e no meio desse mato aqui certamente deve ter muita vasilha acumulando água? Muito foco, porque o vento traz sacolinha, as pessoas às vezes, infelizmente, passam tomando uma cerveja na rua, joga garrafinha e aí fica parado. Aí é o foco do mosquito adengue, né? E para você ter uma ideia, o Kleber vai mostrar. Olha só, desse ponto aqui, Kleber, onde nós estamos aqui nessa curva, olha o tamanho, é um quarteirão inteiro, dá mais, são várias quadras. Tudo isso aqui, uma área que poderia estar servindo para a construção de uma escola, de uma creche, uma quadra de esporte, o mato toma conta, olha aí, é mato para todo lado e isso aqui, a iluminação pública aqui não é muito boa, acaba facilitando a vida dos bandidos, já que o bandido se esconde aqui num mato desse e espera os moradores entrar ou sair de casa para agir. Então, olha aí, olha a altura do mato, a moradora vai até mostrar para a gente, olha aí, o bandido esconde no lugar desse aqui e pronto, ninguém acha. Olha aí, então fica ali, olha ali, a moradora está até mostrando para a gente a facilidade que é, esconde, o bandido esconde, fica observando a entrada e saída de casa dos moradores, é nessa hora que eles aproveitam para agir. Essa moradora aqui que prefere não se identificar, ela é dona aqui dessa área, que era uma área de comércio e da casa do lado também. Ela estava dizendo para a gente que de tanto ser assaltado, você está tendo problema com os inquilinos. Com certeza. Aqui os antigos inquilinos foram roubados quatro vezes. Aqui nessa área? Nessa área, que era uma área de comércio, onde tinha as máquinas, e aí eles largaram porque não deram conta. Roubado quatro vezes, o próximo, a próxima que estava aqui também abandonou, que era uma jantinha, por causa do medo que ela tem, porque esse aqui ficava abandonado. Aí eles acabam quebrando o contrato porque não conseguem atender tanto o bandido aqui. Com certeza. E a de lá, na Casa Verde, a inquilina quebrou o contrato, resolveu pagar a multa para sair daí, porque ela foi roubada duas vezes. E esses novos que estão aí já foi roubado duas vezes também. Então, todo mundo que aluga é roubado? É roubado. Todos eles. Até hoje, todos eles foram roubados. Então você está tendo problema com os inquilinos que vão embora por medo dos bandidos? Com certeza. Aqui, por exemplo, está tudo vazio. Porque ninguém quer, porque está sendo roubado demais. Naquela Casa Verde ali, Kleber, a gente pode ver que os bandidos teriam cortado, inclusive, a cerca elétrica e tem uma mochila lá embaixo que teria sido abandonada pelos bandidos, né? Com certeza. Aí eu fico lá, não deram conta de carregar, deixaram a mochila vazia. E você está tendo prejuízo porque não consegue manter os imóveis alugados? Com certeza, porque isso aqui é o meio de vida da gente, o Lóris. A gente precisa disso. A gente tem filho pequeno e precisa. Está aí, tudo abandonado. Por quê? Porque o ladrão fica tomando de conta da rua e os inquilinos vão embora. Bom, e em várias ruas a gente vê que o mato toma conta aqui do asfalto. Aqui, por exemplo, o mato vai saindo aqui fora do meio fio e vai tomando conta aqui. Os moradores reclamam que aqui desse lado também tem mais mato, muito mato mesmo. E a iluminação pública aqui é tão ruim que um dos moradores colocou essa placa aqui, Kleber. O Kleber vai mostrar para a gente. Apaga a luz. A frase está um pouco apagada aqui. Por quê? Durante o dia, essa lâmpada ficava ligada. À noite, ela ficava apagada. Só que agora já queimou. Não funciona mais nem durante o dia, nem durante a noite. E os moradores chegaram a colocar essa placa para chamar a atenção do poder público. Porque essa luz aqui, ela funcionava durante o dia e à noite ela estava apagada. Isso aqui, de fora a fora, o que a gente vê é isso aqui. Essa moça que estava conversando com a gente, ela é dona daquele comércio que fica ali na frente. Já, inclusive, cansou de ser assaltada. Cansei de ser assaltada. Hoje eu trabalho na grade. Você mostra para a gente lá? Vamos lá para nós ver. Vamos ver então como é que funciona o comércio dela, aquela loja de variedades ali. Bom, a Elisabeth está mostrando para a gente aqui a loja dela, que é uma loja de variedades. Funciona no cadeado, tem grade. E agora, explica para a gente, é que toca a campainha. Você não abre para o cliente todo mundo entrar. Não abro para qualquer pessoa. Aqui, infelizmente, eu perco a venda, mas se for um desconhecido, se parar uma pessoa que eu não conheço, eu não abro. Um dos assaltos, como é que funcionou aqui? Ele, eu, nesse dia do assalto, eu estava com a grade aberta. Ele parou a moto, adentrou com o capacete na cabeça, apontou a arma para mim, pediu celular, dinheiro, tudo que eu tivesse. E eu tive que passar sem fazer nada. E um medo muito grande toma conta de todos nós, de ficar aqui à mercê dos bandidos e de ser assaltado mais uma vez. Então, na verdade, você aqui fecha a porta de vidro. Fecho a porta de vidro. A pessoa toca a campainha. Toca a campainha. Aí eu venho para atender. Se eu não conhecer nem a porta de vidro, eu abro para não ser assaltada, porque o medo é grande dele pôr arma em mim. Então, além da grade, você se protege com a porta de vidro. A porta de vidro. A Elisabeth estava me contando também, aqui da porta da loja dela. Mostra para a gente aqui, Elisabeth. Você estava aqui e viu uma pessoa ser assaltada lá naquela rua. Sim, o Meliante pegou uma moça que vinha para ir para o ponto de ônibus, tomou a bolsa dela. Ele veio nesse matagal correndo. Atravessou o matagal aqui. Atravessou o matagal correndo para passar para a rua de cá. E eu daqui da minha grade, vendo tudo, quando virou um carro na esquina, era um gol, um gol bola mais antiguinho. Quando eu avistei, eu assoviei para o gol e falei, moço, assalto, está roubando. Olha o que aconteceu. Ela, o carro passando, aí você começou a pedir socorro para quem estava no carro. Socorro. Falei, moço, ajuda, assalto. No que o carro foi até o Meliante, eu pensei, vai pegar. Não, gente, o carro parou e o bandido entrou dentro. O carro era do comparsa do assaltante? Era do comparsa. Eu fiquei desesperada em ver que um bandido toma a bolsa e ainda tem um comparsa de carro ajudando. Então, olha aqui, ela assistiu o assalto daqui da loja dela, ali naquela rua, viu os bandidos agindo. Quando foi pedir socorro, na verdade, estava pedindo socorro para o assaltante? Para o assaltante. Ele era comparsa do que estava correndo no matagal. Abriu a porta do carro, ele entrou e eles foram embora. Então, na verdade, aqui, desse lado aqui também, Cleber, a gente olha, olha só, de fora a fora, é uma área muito grande, é uma extensão muito grande aqui, o equivalente a vários campos de futebol. É uma área destinada para obras públicas, escola, creches e tudo mais, só que hoje está tomado pelo mato. Os moradores cobram do poder público não só a limpeza, mas também a construção de benefícios aqui para o bairro. Lembrando que o São Leopoldo fica aqui entre a Vila Pedroso, que é região leste de Goiânia, e o Jardim das Oliveiras, em Senador Canedo. Então, está bem na divisa aqui de Goiânia com o Senador Canedo. Então, o que os moradores querem é providências das autoridades para melhorar a iluminação pública, para fazer a limpeza das áreas públicas e particulares, e também melhorar, cobrando da polícia, melhorias na segurança aqui no bairro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho